Música Quinta deserta e coração Pobem perto de mim Pambem caba com isto Ai, moço amador Deixa me pedir o perdão Quinta deserta e coração Pobem perto de mim Pambem caba com isto Deixar deserta e coração Ai, moço amador De carinha arizou Se alguém foi causado em a perdição Pobem perto de mim Pama pra mim Pobem ser rival Deixar deserta e coração Ai, ligando De carinha arizou Se alguém foi causado em a perdição E hoje Deixar deserta e coração Deixar pedindo perdão Deixar deserta e coração Pobem perto de mim Pambem caba com isto Pobem caba com isto Deixar deserta e coração Deixar deserta e coração Pobem perto de mim Pambem caba com isto Deixar deserta e coração Deixar deserta e coração Deixar deserta e coração Deixar deserta e coração Pobem caba com isto Pobem caba com isto Se alguém foi causado em a perdição Mas como é assim Pobem caba com isto 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 Deixar deserta e coração Coração ligando, de carinho a rison Se alguém foi causa de minha perdição E hoje eu te considero no sol Perdão, força igual Pá, má, pá, mim, boi, cheiro e vá Obrigada, obrigada Obrigada Adeus, chegou-te a fazer Adeus, chegou-te a fazer Bolinha massa tá bem cava Bolinha massa tá bem cava Adeus, chegou-te a fazer Bolinha massa tá bem cava Eu nunca vi uma coisa diferente Eu nunca vi uma coisa diferente Lobo com a ropa elefante sobe já Lobo com a ropa elefante sobe já Lobo com a ropa elefante sobe já Vai lá, sacou junto a dovo, zinco escuto Vai lá, sacou junto a dovo, zinco escuto Vai lá, sacou junto a dovo, zinco escuto Ai, cinco não, ai, dez, zinco Ai, dez, zinco não, ai, dez, zinco Ai, dez, zinco não, ai, dez, zinco Vai lá, sacou junto a dovo, zinco escuto Ai, dez, 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 zinco escuto Láve-te com meló, pelivã, te soube já 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 Láve-te com meló, pelivã, te soube já